E aí galera, beleza? Hoje é um dia meio triste Eu não consigo ficar sério, velho Porque hoje é o dia onde eu vou dar tchau Para o meu primeiro teclado O primeiro teclado aqui do canal Ele foi o teclado que desde o início do canal tava aí comigo Eu só troquei quando eu peguei o Black Widow mesmo e não faz muito tempo E mano, ele é um teclado muito bom, eu gosto muito dele E ele será doado, infelizmente ele será doado Infelizmente não, felizmente porque alguém que precisa mais do que eu Terá em suas mãos esse teclado Então hoje vai ser a minha última gameplay com esse teclado Eu espero muito que vocês gostem Porque é uma parada que, mano, é da hora, velho Tipo, vai ser a última vez que eu vou jogar nele, tá ligado? Acho que, nossa, vai ser muito louco Enfim, eu não vou falar quem é a pessoa que terá esse teclado em mãos e tal Mas, velho, eu tenho certeza que ele será muito bem cuidado Eu tô bom sentimental, né? Nada a ver, é só um teclado É isso, vamos pro vídeo aí que tá muito louco Deixa o like aí se você curte Eu, canal e Minecraft não faz o menor sentido, né? É isso, deixa o seu like Pelo teclado, vai Quantos teclados esse like merece? Não, pera Quantos likes esse teclado merece? Pense nisso Vamos, 3 mil likes Não, 4, 4 mil likes É isso Deixa eu dar um beijo aqui, tchau E vamos pro vídeo que tá muito louco E beleza, galera, vocês devem estar estranhando aí Que tem uma galera com picareta Tem uma galera com lã Porque esse daqui é um novo modo de jogo Que eu quero trazer aí pra vocês Que é o Mini Walls, beleza? Vamos ver aí se vocês vão querer esse modo de jogo aí no canal Eu não sei, depende do apoio de vocês Eu vou aqui já fazer a proteção aqui Porque, já explicando rapidinho Basicamente, tem 4 times E a gente tem que proteger os nossos Os nossos Wither, né, velho? A gente tem que proteger o nosso Wither Que no caso é esse daqui Porque a gente revive enquanto o Wither ainda tá vivo, tá ligado? Eu vou ficar aqui mais fazendo a proteção do time Acho que vai ser isso E a galera ali do meu time vai rushando já Boa Vamos ver se a gente consegue abrir muita vantagem E talvez até ganhar esse minigame Easy peasy, tá ligado? Ah, o cara da... Eu sou o amarelo, né? Nossa, eu tava tentando bater no meu amigo, velho Muito burro Tá, beleza? Beleza? A parada é matar o Wither dos caras Beleza, beleza? Mato o Wither, mato o Wither, mato o Wither, mato o Wither Tem um cara aqui Eu morri, beleza Eu morri, mas o Wither deles vai morrer também Não quero nem saber Ó, o nosso é o amarelo A gente tá com 83% Até agora a gente não foi atacado Na verdade a gente vai ser atacado agora, eu acho Pera Calma Acho que a gente vai ser atacado Não, não tá... Mano, a gente... A gente tá o mais top de todos é o nosso, tá ligado? 83% Esse cara aqui do verde já vai querer ser espertinho, ó Você vai querer ser espertinho, ó Seu desgraçado Sai daqui, ó Seu safrado Safrado, salafrário, bandido Vamos vir aqui Ih, os caras já foram destruídos Os caras já foram destruídos Próximo é o verde Próximo é o verde, bora Opa, você vai querer tirar o comandão comigo? Você vai querer tirar a PVP comigo, rapaz? Eu como os dois Eu como os dois Já foi um Já foi o outro E você? Quer levar a combo também? Quer levar a combo também? Se falar... Nossa! Não! Não! Merece muito seu like Ai! Não, 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 não Morri Beleza, eu mandei até um de ter cliques aqui, mano Não! Eu deixei o deles com 2% Não! É 5% Caraca, eu detonei o deles, velho Nossa, maluco Joguei muito Boa, velho O verde já era Tá com 2% de Wither Só chegar ali e dar uma palmada O cara morre Beleza Agora tem os sobreviventes do verde Já foi um Beleza Aqui já tem outro Fechou Já foi mais um também Aqui o do vermelho Vamos lá Agora é o vermelho E aí, cara? E aí, tudo bom? Tudo bom, meu amigo? Só queria então matar o seu Wither rapidasso Só rapidinho Eu não vou nem me preocupar pra matar o cara Eu nem quero me preocupar com matar o cara Eu só queria destruir o Wither dele mesmo Porque daí se ele morrer ele não revive E daí eu fico safe, tá ligado? Então, temos que tomar cuidado aqui com o nosso Wither, velho Porque ele tá bem, bem, bem desgastado já Ele tá com 13%, velho Nossa, ferrou A gente tem que matar agora Os malucos do azul e os malucos do vermelho, né? Tá, aqui já era GG Já era aqui também Beleza, calma Calma que tá em 1% aqui, ó Só chegar aqui, ó Já foi Já foi Aí, o cara aqui tá muito forte Beleza, eu morri, mas Meu Wither ainda tá vivo 4%, velho 3% E... Aí, 2% Ele vai morrer Mesmo que não tenha ninguém atacando ele Ele perde vida, tá ligado? Esse que é o complicado Não, ele vai ficar com 1%, eu acho Eu acho que ele vai ficar com 1% Ai, papai Eu tenho que ficar aqui protegendo, galera Desculpa Mas eu tenho que ficar aqui dando aquela proteção Ao meu Wither, né, velho Ih, deixa eu ver Tem uns caras sumindo Torre, velho Os caras ali tão loucos, velho Tá, deixa eu tacar umas flechas neles Tá, ok Eu vou pegar um pouco de bloco Calma Eu tenho que só ficar esperto com o nego tentando destruir aqui o... O nosso, né, velho Beleza Já vou aqui pegar Então, ó É o seguinte Aqui tem uma parada maneira Você pega madeira E o nosso Wither já era Caraca Aqui se você destruir madeira Ou grama Vem... 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 Como é que é? Lã pra você Então, tipo, é uma parada da hora Beleza Tem um cara aqui do azul Mas esse cara aqui não vai nem peitar, né? Você não vai tentar peitar nós, né? Você não vai ser louco a ponto de tentar peitar nós, né, rapaz? Ah, você deixou uma abertura, amigo Você foi muito burro, amiguinho Tá, aqui o cara do meu time Beleza Beleza, beleza Ó, vou subir aqui, ó Numocó Numocó Ó como é que sobe numocó Boa A gente vai subindo assim, ó Calma Vamos subindo numocó Aí, esse cara aqui vai estragar todo o meu disfarce, velho Beleza Beleza Cheguei pra te ajudar, amigo Cheguei pra te ajudar, amigo Esse cara aqui já era Já tá morto Já falou Já valeu, falou Valeu, falou Valeu, falou, valeu, falou Tá lá, moleque Joguei muito Pelo amor de Deus Vamos pra próxima aí Que essa aqui foi easy E beleza, galera Vamos aqui então pra outra partidinha E vamos ver aí se a gente consegue fazer O nosso esquema aí de ganhar E bora Já vou fazer aqui, ó Vou ajudar aqui com uma proteçãozinha, ó Boa, 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 boa Beleza, ó Fiz a proteção aqui, ó Esse cara não pode reclamar que eu não ajudei Quando iniciar já vou tacar ali E já vou ruxar pra cima Dos, do azul, né Nossa, os caras tão mais perdidos do que tudo na vida Os caras tão mais perdidos do que tudo na vida Não Não, 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 não Não posso morrer, não Não posso morrer, não Bosta, beleza Mas já tirei Já comecei tirando vida dos caras Já percebi que os caras tá eficazes Os caras meio noob Não sei o que e tal E, velho Já vou Beleza, o cara que vai matar Eu mato, então Se tu não matar, eu mato, fi Se matar, eu mato, fi Beleza Matar esse cara aqui Boa Agora eu estou aqui Beleza Fui bem, fui bem Ó, o nosso é o amarelo Eu sou o amarelo? Não, eu sou o... Que cor que eu sou? Eu sou o verde Tá, a gente tá com bastante ainda de... Do bicho aqui, né Então Tamo tranquilo por enquanto Vou tacar umas flechas ali pra pegar umas kills Não, não consegui pegar nada de kill Nice Fiz bem Joguei bem Beleza, passei aqui na barreira dos caras E Mais um hit Boa, boa Consegui dar três hits aí Tá com 34 só por cento E agora os caras estão começando a ruxar em nós Agora que o bagulho vai ficar louco, ó Os caras estão querendo ruxar em nós Mas a gente não pode deixar Alguém aí, pelo amor de Deus, tampa? Time Time, eu preciso de alguém que tampe Eu tampo, então, vai Beleza A gente tem que fazer a proteção, velho Aqui, o cara que está fazendo a proteção Ele tem que ir pegando bloco e tal, tá ligado? Só que os caras são meio burros Os caras não manjam muito Tá, o outro hitter já foi destruído O red E agora é só manter aqui, ó Boa, fi Tem nem como nem sair, nem como entrar Deixa eu vir pra cá, ó Nice Beleza, a gente é o único vivo? Não, eu tenho um amarelo ainda Vamos dar uma olhada aqui E aí, cara? Ô, rapaz, você vai querer tirar PVP comigo? Então beleza Então beleza, cara Você vai querer tirar PVP comigo, velho? Você não sabe de onde é que eu vim, rapaz Eu vim da HG Eu sou o rei Eu sou o rei do PVP Me respeita Boa Chamou atenção? Chamou atenção é minha Chamou atenção é minha? Nice Já consegui dar dois hits ali Já abrimos vantagem de 10% Não, 5% mais ou menos E agora é só voltar ali E continuar o estrago no amarelo, velho Beleza Os caras tão rushando O que os caras tão fazendo? Os caras tão desistindo do amarelo? É isso mesmo que eu tô entendendo? É isso mesmo que eu tô entendendo? Caraca, eu tô bugado Mano, eu buguei no bagulho, velho Que zoado, velho Ah, nem, velho Pô, eu ia fazer mó rush frenético Ah, você vai querer rushar em mim? Você vai querer rushar em mim? Não, né, cara? Não, né, cara? Seja mais esperto Seja mais esperto, meu amigo Boa Ah, não Calma, a gente tem que proteger aqui, velho Calma Boa Yellow foi destruído Nice Nice, nice, nice Boa, peguei aqui Caraca, o amarelo foi destruído GG A chance agora é matar os caras só Tá ligado? A gente ainda pode renascer Porque a gente ainda tem o Eater E aqui, levou dois v1, já era Já era Não Não vai correr não, rapaz Corre não Corre não Corre não Isso, me dá boost Boa Boa que você tá só me ajudando Ih, aqui já era Tá morto Boa Peguei uma aqui O cara pegou outra Eita, tá dando umas travadas loucas Ai, meu Deus Ai, meu Deus Voltou Voltou Ih, o nosso Eater foi terminado aí Então agora começou a deathmatch Agora não pode mais viver, não Agora o bagulho ficou sério Ai Calma Boa, matei no arco Já era, filhote Já era, filhote Só tem Não Tem nós quatro Vivo E mais um Do Qual que é? Do vermelho, velho Nossa Tem três vivos e um do vermelho Acho que não vai dar nem graça Só temos que descobrir onde é que tá esse cara, né, velho Este homem Cadê este homem? Vamos ver se ele não tá aqui pra baixo Opa, bom dia Por enquanto eu não achei nada Não sei o que aconteceu, mas ganhei GG Galera Mano, muito maneiro esse modo de jogo Eu curti demais E é isso Se você gostou, não esquece de deixar seu like É nóis Valeu, falou E tchau Tchau